A CIDADE NO BRASIL Entre o medo e as demoras Os silêncios sem porquês Vão no vento os medos Que soubeste a minha voz Guardo ao vento os meus segredos E a razão de sermos nós Meu amor Às ruas da cidade Canto o amor Na voz de uma saudade Que o amor É um fado sem idade Vem no vento a chuva Que se entrega ao meu olhar Quando a alma em mim se curva E teima em não querer quebrar E quando o tempo Levar o céu do pranto Apagando a dor do fim Escondo-me num fado E canto Como canta o vento em mim Meu amor Às ruas da cidade Canto o amor Na voz de uma saudade Quando o amor É mais que uma ansiedade É a dor De um fado sem idade To負 que uma tanta ansiedade Que o amor Legenda Adriana Zanotto